Eu tô mega orgulhosa de vocês. Gostaram da prova? Sim! Então agora vamos saber qual é o sabor do prato de vocês com eles. Lucas, por favor. Nossa, esse é o primeiro, é muito bom. Boa sorte. Valeu. Eu adorei esse seu primeiro. Primeiramente eu tenho uma opção de como que tá os meus amigos, não. Eu sou o primeiro. E aí, o que temos aqui? Fiz um peito de frango no forno com legumes, uns legumes, um milho, mandioquinha. Tinha um pouquinho de pimenta. Purê de mandioquinha? Purê de mandioquinha. E esse ponto, você acha que ele tá seco? Não sei, eu provei um pouquinho, tava gostoso. Aí eu não coloquei mais no forno. Eu gostei da sua louça, gostei da sua ideia. A mandioquinha tá gostosa, tá tostada. Não limite, se tosta um pouco mais, ela pode ficar amarga. Tá gostosa, bem temperada. O purê tá mais rústico, porém tá bem temperado. O frango... Tá um pouquinho seco. Tá um pouco seco. Mas você fez um bom trabalho. Obrigada, chefe. Tá bom? Parabéns. Vou gastar a prova, o frango naça gosta. Só que o meu frango tá seco. Como você fez esse frango? Você colocou ele no forno direto ou você deu uma saladinha antes? Não, eu coloquei ele no forno. Depois eu tirei ele e passei só um pouquinho na frigideira com os legumes, com um pouquinho de azeite, mas foi bem pouquinho, tirei e deixei ele descansando. Tá gostoso o teu prato. O purê tá rústico, mas tá bem saboroso. A gente sente, eu gosto de sentir o sabor das coisas próprias. Então tá com sabor de mandioquinha mesmo, sem muito tempero, mas tá gostoso. O milho tá com tostadinho, bom. Tem um... A gente sente um limãozinho também, que eu acho que você dá assadeira, que você colocou no peito de frango. O peito de frango, ele tá seco, eu acho que ele podia estar um pouquinho mais douradinho, sabe? Sim, também achei. Mas tá gostoso, tá bem equilibrado, tá muito saboroso esse teu prato. Obrigada, chefe. O que chegou a primeira? É, a galinha ou ovo? Ah, eu acho que o ovo. Ah, é impossível. Tem um. Ah, não sei. A galinha sai do ovo, ovo sai da galinha. Então como que a galinha surgiu? Porque vem o problema, galinha ou ovo? Galinha. Mas como que vem a galinha sem ovo? Já tem ovo ou para vem a galinha? E o ovo precisa da galinha. Não tem como o ovo ter vindo antes da galinha? Quem teria botado ele? Uma coisa que a gente nunca vai saber. É. Né? Bom, é bem amarelo tudo, hein? Sim. Gostou de ter o molho um pouco. Uhum. Tá? E essa? Tá bom? Obrigado, chefe. Vou ver com os outros. Hã? O ovo ou galinha? Eles gostaram do prato inteiro. O frango tá tão pouco seco. Morto, o frango seco não dá. João. João Peter. Laranja. Cogumelos. Sim. Batata frita. E um peixe que eu fritei. Salmão. E o que que tem aqui nessa cove-flor assim que ela tá... Ah não, no cogumelo. É o cogumelo. Eu salteei ele com um pouco do suco da laranja e mel. Você provou esse cogumelo? Eu provei. Hum. Eu gostei do outro. Eu gostei. A textura desse cogumelo tá muito boa. Porém, eu achei que ficou um pouco doce. Não deveria ter colocado tanto mel. E tu tem aqui batata doce. Então tu tem uma guarnição toda doce pro teu prato. Sim. O salmão, eu achei que ele ficou um pouco seco e eu tô colocando farinha. Quando a gente coloca a farinha de trigo no peixe, a gente coloca assim e dá uma... Pra tirar o excesso. Sim. Eu acho que por isso que ele queimou um pouco, porque você colocou muita farinha. Mas eu gostei muito, achei muito interessante a textura desse cogumelo aqui. Você sabe por que o salmão é rosa? Não. Não sei. Porque ele come camarão. É. Ele tem o salmão amarelo. A carne é amarela lá na Noruega. Depende que o salmão coma, ele pega a corda da carne. Mas você não é rosa. Ele é... Carbão. Tá feio o negócio, né? Tá feio. Tá bem feio. Dá pra ver, ó. Que ele gosta de fazer peixe. Tá errado, claro, né? Botar essa farinha aqui é bem antigo. Antigamente a gente botava pra dourar. Hoje a gente não faz mais isso. A gente preserva o produto. Mas a ideia é bom. Tá bom? M. João. Você liste o seu prato? Hum... Não? Por quê? É o salmão queimou embaixo. A ideia do seu prato tá muito boa. Tanto a louça que você pegou. Mas poderia tá mais crocante a batata. Ela é doce. Você pôs bastante mel, fica bastante doce. E o peixe, ele tem que ser mais rápido. Você passar dois, três minutos de cada lado. Porque o salmão, ele fica úmido no meio. Não seco. Tá bom? Mas fez um bom trabalho, João. Obrigada. Parabéns. Eu tenho, de novo, vontade de só virar uma bola. A gente não leva o show. Tá bom. Até o fim do show. Tá bom? Larissa! Boa, Lari. Boa sorte. Eu levo meu prato achando que tá bonito, que tá gostoso. Mas eu tô um pouco nervosa. O que você fez? Eu fiz... Avestruz. Avestruz. Chips de... Batata roxa. Purê de batata roxa. Purê. E eu confio. É bem bonita a apresentação. Parabéns. É bem corajoso de fazer a Avestruz. Que é o ponto da carne? O ponto da mão... Eu baixo. Eu não sou muito carne da Avestruz. Mas é gostoso. Macio. Não fala para os outros o que é que é chips. Porque não é chips. E vem com uma coisa. O que me surpreendeu, porque... É gostoso. Mas falta uma coisa. Um pouquinho de acidez. Acidez é muito importante dentro da comida. Mas uma hora. Fazer um trabalho de ser feito. Parabéns. Obrigada. Vamos ver. Frato, Larissa. E aí? O que temos aqui? O Avestruz. Com purê de batata roxa. É como se fosse um chips de batata roxa. Sim. Como se fosse um chips de batata doce. Quantos anos você tem, Larissa? Nove. Nove anos. Vou te falar uma coisa. Aqui no Masterchef, eu já fui surpreendido algumas vezes na temporada amador, profissional. Eu já estava nove anos aqui. Você não tinha nem nascido. Eu já ficava sendo surpreendido algumas vezes. E agora, depois de nove anos você aqui, eu fico surpreso com o seu trabalho. Para mim falta um molho, tá? Mas fiz um prato, um Masterchef. Parabéns, Larissa. Obrigada. A Larissa, na vida real, ela é baixinha. Parece um gnome de jardim. Mas na cozinha, ela parece um bodybuilder, fogaçado. Você fez esse purê só com água? Sim. Tem uma coisa na cozinha que é pureza, né? Que é da gente trabalhar os ingredientes, trazendo o sabor que eles têm mesmo. Eu acho que isso é bem presente no teu prato. A couve-flor está com uma textura crocante deliciosa. O teu purê está muito gostoso. Esse chips não está crocante, mas está saboroso. O ponto da avestruz está bom. Para mim faltou um pouquinho de sal. Um tudo. Mas parabéns. E é muito bonitinho te ver trabalhando. Obrigada. Foi bem. Sim. Parabéns, Larissa. Parabéns. Bernardo! Vamos lá? Oi, chefe. Olá, tudo bom? Olha, que prato bonito, hein? Obrigada, chefe. Esse ponto dessa carne, qual o ponto dela? Eu fiz ao ponto. Como que é o ponto pra você? Assim, colocando aqui. É isso? Acho que o outro lado está melhor. Você fez como esse rosto bife? Eu primeiro gratinei, marinei. Não sei, eu coloquei... Gratinou? Eu não sei o que eu fiz. Não, eu marinei. Selou. Marinou com o que? Eu coloquei azeite, sal e misto de pimentas. Depois eu selei e deixei descansando. Selou onde? Na frigideira? É, na frigideira quente e deixei descansando. Coloquei no presunto parma e coloquei no forno. Tá. E o molho dele? Você não fez molho? Não. E o tomate? Tomate cruz, só pôs ele aqui. Por que você não fez nada com o tomate? Sabe confitar o tomate? Não, chefe. Essa batata você cozinhou com casca? Não, eu descasquei, aí eu cortei e fritei. A sua carne tinha que ficar um pouco mais no forno. Eu gosto desse ponto, mas um pouquinho mais ficaria perfeito. Certo. E a batata tá gostosa, mas podia estar mais sequinha por fora, mais crocante. Mas tá gostoso o seu prato, ok? Minha carne não tá no ponto, a batata tá muito molhada, o tomate não tem necessidade. Fogaça só me destrói, poxa. Que cara é essa, Bernardo? Tô meio desapontada. Por quê? Por causa do ponto da sua carne? É, por causa da batata e o tomate, que nem o chefe falou. Tô saborosa. Obrigante, é. Achei que tu teve essa sacada boa de fazer o filé com o ramon e a batata brava, que remete a uma coisa bem espanhola. Tá muito saboroso o teu prato. Eu gostei. Obrigada, tia. Mesmo. Te amo, Helena. Muito obrigada. Pode fazer uma piada? Ai, que medo. Ai, meu Deus. Pode. Sabe qual é a batata que anda sempre irritada? A brava. A batata brava. Você pensa rápido, cozinha, assim que nem você pensa a piada. Isso é bom. Parabéns. Obrigada, tia. O Bernardo com os trocarinhos dele parece um senhor de 50 anos. E aí? E aí, Jacão? Já te chamou de haripota? Nunca. Você tem a cara dela. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom, vou te dar uma dica. Toda gente serve um prato grande. A gente pega uma travessa num prato. Pra botar na mesa, no meio da mesa. E cortar, dividir. Mas a ideia é boa. A carne precisa cozinhar um pouco mais. E seja um pouquinho mais dourada. Mas é bem temperada. E não é mais assim. E já tomar gru não tem necessidade. Sim, chef. Obrigada, chef. Vocês já sabem o que acontece agora? Sim. Vocês vêm aqui pra frente. E eles se reúnem pra decidir o que tem que ser decidido. Vem cá, vamos lá conversar. Bem, meus queridos, eu tenho o meu prato preferido já. Eu também já tenho o meu prato preferido. Valeu. Queria ser uma mosquinha pra estar lá e ouvir o que eles estão conversando. Eu acho que você que vai pra mesa dele. Já tá claro, gente. Já tá bem claro. Ela já não participou de nenhuma, nenhuma prova de eliminação. Não demorou muito. Vocês foram rápidos. Uhum. Uhum. E aí? Tiveram pontos e contrapontos, porém... Porém... Decisão unânime. Criançada, primeiramente, parabéns. Fizeram um ótimo trabalho. Lucas, caixa amarela, prata amarelo, frango, polenta, milho, mandioquinha. Estava delicioso. O frango, muito tempo. 40 minutos, muito tempo no forno. Mas foi um ótimo prato. Obrigado, João. João Pedro, o seu salmão. A ideia muito boa. Um pouco doce demais. A batata podia estar um pouco mais seca. E o peixe poderia estar um ponto antes, mais úmido. Mas estava um prato gostoso também. Um pouco excesso do doce. Bernardo, o seu filé mignon. Mas no meio estava um pouco mais para o cru, mas estava gostoso. Aquele excesso de tomate, faltou o molhinho também. E o ponto da carne um pouco para mais. Larissa, na nossa visão aqui, cada caixa tinha a sua dificuldade. Mas a gente considera que a sua era um pouquinho mais desafiadora. Como a gente comentou aqui, o que o Jacquin faria? Ele não soube responder. Então é uma coisa que você tem que fazer um belo trabalho. Hã? Está ouvindo? Está certo, está certo. Depois eu converso com ele. E na nossa avaliação aqui, o seu purê podia estar um pouquinho mais sedoso, mas estava delicioso. O seu chips de batata doce, por mais que não estava sequinho, crocante, estava bem temperado, gostoso. A carne poderia estar um pouquinho mais bem selada, mas estava bem temperada e deliciosa. Então todos vocês fizeram um ótimo trabalho. E agora é a hora de anunciar a primeira pessoa que vai para a final. Final, grande final do Masterchef Júpiter. E essa pessoa foi a que soube, de uma certa forma, equilibrar e usar da melhor forma os ingredientes no prato. E para nós todos aqui, quem vai para a final é... Larissa! Está feliz? Parabéns, Laura. Você está na final, guria? Estou na final. Ó, é o seguinte. Você está na final. Se você não comemorar, eu vou achar que você amarelou. Dá um grito bem alto. Parece uma galinha engasgada. Eu estou na final! Você ficou nervosa. Ó, meu... Ó, agora vocês três que lutem para ver quem vai para a final com ela. Se eu for para a final com aquela guinômia de jardim, o guinômio vai ser eu. Nezanino é todo seu! Parabéns, meninas. Obrigada, Ana. Então, já temos a primeira finalista do Masterchef. E agora tem que escolher outro finalista. E são vocês três que vão disputar isso. Prova de eliminação. Mas vai ser bem docinho. Vixe! E bem dificilha também. Docinho! Ah, não! Docinho! Eu mando bem em poucos doces, mas eu mando muito bem nesses poucos doces. Pode ser que a Larissa me encontre na final.